...utilizada e ela vem dando resultados. Se tá dando certo, eu acho que a tendência é só melhorar, subir mais garotos e dar mais espaço pra eles. Léo Santos fez o primeiro gol dele como profissional contra a Ponte. O Pedro Henrique contra o Mirasol, também nesse Paulistão. O primeiro gol é sempre muito comemorado, mas tem um preço alto, viu? Eles brincam assim, fez o gol pagar janta, né? Eles brincam. Por enquanto ninguém vem me falar nada disso não. Pegaram uma janta no fim das contas ou não? Não, é só uma brincadeira. Os caras devem ganhar mais, então. Pois é, pois é. Mas vamos trabalhar pra gente chegar no patamar dos caras, né?